Posso começar? Aí DJ, Mineirinho, de novo? É rapista Na MDP tá o fluxo pra valer Na MDP tá o fluxo pra valer No terraço do samba a putaria desenvolve O Mineirinho tá tocando Mulher vem pro MDP, balança o popozão Vem pro baile da 22, balança o popozão Tem piranha pra mim, tem puta pra você Tem piranha pra mim, tem puta pra você Na MDP tá o fluxo pra valer Tem piranha pra mim, tem puta pra você Tem piranha pra mim, tem puta pra você Tem piranha pra mim, tem puta pra você Então vem pro MDP, balança o popozão Vem pro MDP, balança o popozão O DJ Falker tá tocando, o Smithy tá tocando J.M. tá tocando Pica louca, tira calcinha, joga xereca no chão Pica louca, tira calcinha, joga xereca no chão J.M. tá tocando, joga xereca no chão Na MDP tá o fluxo pra valer Na MDP tá o fluxo pra valer No terraço do samba a putaria desenvolve O Mineirinho tá tocando Mulher vem pro MDP, balança o popozão Vem pro baile da 22, balança o popozão Tem piranha pra mim, tem puta pra você Tem piranha pra mim, tem puta pra você Na MDP tá o fluxo pra valer Tem piranha pra mim, tem puta pra você Então vem pro MDP, balança o popozão O DJ Falker tá tocando O Smithy tá tocando J.M. tá tocando Pica louca, tira calcinha, joga xereca no chão Tchau, 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 tchau